A igreja está reunida, o mundo vai começar A lei está no fogo, o fogo vai incendiar Quem não gosta de fogo, aqui não pode ficar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar A igreja está reunida, o mundo vai começar A lei está no fogo, o fogo vai incendiar Quem não gosta de fogo, aqui não pode ficar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar A igreja está reunida, o mundo vai começar A lei está no fogo, o fogo vai incendiar Quem não gosta de fogo, aqui não pode ficar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar Este fogo eu vou, o santo que do céu vai derramar Eu não gosto de fogo, aqui não pode ficar Obrigado.